Pronto ou não, obrigado, vim de novo, com a requerida de suspeitos. Encontre o arma, agora! Encontre o arma, agora! Não! Não! Apenas, faça agora! Fique ele seguro. Lá na sua cabeça. Por favor, saia! Ok, esse aqui está seguro. Ok, vá em seguida, continue falando. Lá na sua cabeça. Fique com todos os equipamentos. Grande trabalho, todos os equipamentos, mantenha-se. Lá na sua cabeça. Ok, você tem o ponto. Vou deixar trancado aí, porque acho que eles também não vão sair aí, né? Mudando a estratégia. Deixar ali por último. Dar um bisou aqui. E agora, eu vou pedir o Sirius. Deixar ali por contactos. Dar uma olhada aí. Absolutamente. Não estou conseguindo ver... Se eu vir daqui, eu já falo que vai ficar de boa. Não tem a minha. Em posição, clear! Então... Mas vamos entrar... Vamos fazer assim. Vamos entrar já picando a porta. Bem, vamos entrar. Vamos entrar. Um flash ai. Mais que não tenha a frente. Vamos entrar no chão. O Bang está pronto! Um flash ai... Por mais que não tenha, ó... A frente mini. Vou, vou, vou. Aqui. Um armamento. E o... Moving and clear. Moving clear. Alright. Roger that. Restrain targets. Moving up. Enquanto eles dão um bisou ai... Não, não, não. Falei errado. Restrain targets. Restrain targets. Restrain targets. Eu vou dar um bisou. Secured and ready for trailers. Got it. Down on your knees. Secure. I'm in trouble. Talk to entry team. Make them secure. Roger entry team. Great work. Keep going. Talk to entry team. Essa porta aqui por dentro saiu. Keep it up. Cuff and secure. Manda as vítimas. This is only for right now. Everything will be okay. Talk to entry team. Roger. Trailers inbound. Bonk. Você passa e ele... Olhar primeiro vai. Eu ia... Ia... Descer e a bica. Fica aí. Vamos lá. Sim, copia isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você conseguiu. Bustando a porta agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Eu quero ver suas mãos! Vemos lá. Ok. Está ficando em cima. Moura e segredir. Vê o fácil. Vamos lá! Certo! естиos aqui? Temos isso dentro. ate Ah, tem alguém parado ali? Lá dentro. Tem mais alguém. Você está bem, não se preocupe. Falta de reportagem. Roger, o trailer está chegando. Proceda com cautela. É cheio de porta, né? Obre... Obre... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu vou dar um ponto. Eu estou fazendo o meu trabalho, senhor. Umar, contacto. O pavilhão está expiado. Coloque suas mãos! Tarde os atletas. Tudo pronto. O contato está segredo. O pavilhão está segredo e pronto para pegar. Falta com a equipe de entrada. Copie a equipe de entrada, notificando os trailers. Estou achando que eu esqueci de alguém em algum lugar, mas... Qualquer coisa eu volto. Porque se você não fizer... Tudo o que pede, ele até fala para você. Quer concluir a missão, mas você não vai ganhar a pontuação. E se por acaso você conseguir todos os objetivos, você completou o objetivo. Nesse caso a gente não sabe quantos civis tem. Mas você sabe que tem. Então ele vai mostrar na parte superior da tela ali. Lá do outro lado. Você vai ter um avizinho lá. Ah, você quer encerrar a missão agora? Ele te dá a opção de encerrar, mas sem cumprir tudo. E aí você fala, se você quiser, beleza. Aqui, aparenta. Vazio. 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 Não sei. Deixei alguém em algum lugar aí, certeza. Tem uma outra área ali fora. Estacionamento. A parte de trás do estacionamento. Vazio. Parece que tá... Tranquilo. Vamos fazer um... Vou pedir pra olhar. Use a pente. Check for targets. Roger. Tá... De onde a gente vem. Por que osChrentes não acabaram ela? É. A place... Oh eles viram suspeito lá. Desculpa. Eu vou segurar a bronca aqui. respectable. Esse carinha ai ta me atrapalhando bem, da hora eu acho que é alguém, bom agora é do lado de fora, mas eu vou fazer o seguinte, como tem a porta lá, eu acho que vai ficar muito óbvio a gente abrir a porta, então vou dar a volta. Ainda tem a chance de encontrar mais alguém ainda na volta. Apesar de estar aberto não da pra gente passar lá. Ficar a lanterna. Ficar a lanterna. Ficar a lanterna. Ficar a lanterna. Ficar que tinha algum suspeito ai. Ficar um tiro de alerta. Ficar sem dinheiro. claim a lanterna. Ficar-se para você. Vá na terra, agora! Ok, letra A Meu recorde Ó, esse daqui eu fiz em 12 minutos O meu melhor tinha sido 11 antes Foi isso aí amiguinhos, aqui sou Joe, Joe Bix, se você não tem inscrito Aproveite para se inscrever no canal Liga o sininho para receber as recomendações E, até o like maroto